Pare agora mesmo de procurar e comece a escolher. Conheça essa casa a capa de revista. Com 487 metros de construção e um terreno de 5 mil metros, ela já foi destaque em vários periódicos de arquitetura. E agora é a sua vez de morar com exclusividade. A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Escolha mais do que um lugar para morar. Escolha um estilo de vida. Entre em contato agora mesmo e agende sua visita a essa oportunidade incrível de compra. Se a vida é feita de escolhas, qual é a sua? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL